Tudo está no seu lugar Estamos chegando para o Maranhão Para o Brasil e para o mundo Sabe por que para o mundo? Porque nós temos o Portal Guará Esse é o aplicativo onde você pode assistir O nosso programa em qualquer local Do planeta Terra No Maranhão, sem dúvida Está todo mundo ligado aqui No programa do Zé Cirilo Ainda há pouco saiu o Esporte Uma hora teve o nosso querido Onde casa Danilo E daqui a pouco tem Hugo Reis O repórter de 3 metros e meio de altura Aqui com o Jornal da Guará Já, já Está aí o nosso Zé Cirilo 999-712-49 Para você ter a certeza De que você vai Mandar para este celular O que você achar que deve mandar Alguma denúncia Alguma informação Alguma coisa que venha somar No processo de comunicação Para a sua cidade Para o seu bairro Onde você estiver Está aí 999-712-49 Eu chego aqui vestindo de Petros Não é não? Todos os dias, né? Essa moda masculina maravilhosa Que é a nossa de Petros, né? Nós sabemos que a de Petros tem 40 anos Ali na história da moda masculina Hoje no shopping monumental Vamos lá Lei torna mais severas as penas Para crime de intolerância religiosa Escute bem aqui, ó Pega atenção aqui, ó Tem uma foto aí, né? Olha aí, ó Vem cá, vem, ó Uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva Tornou mais severas as penas Para crime de intolerância religiosa As religiões de matriz africana São o alvo mais frequente De quem não respeita a liberdade de crença Segundo o dado do Ministério de Direitos Humanos Só em 22 Foram 1.200 ataques Um aumento de 45% Em relação a 2020 Vamos respeitar, né? Cada um tem a religião que assim deseja E morreu Maria Preah Vamos lá Estudante que desviou 921 mil da formatura Ganhou 5 vezes na loteria Rapaz, essa menina está em baila, né? Há 3 dias que nós falamos dela E a imprensa Vamos saber o que tem de novidade dela aqui, ó A estudante de medicina Que desviou 921 mil Da comissão de formatura de medicina da USP Ganhou 5 vezes na loteria Rapaz, a Alicia Miller Faturou, segundo a polícia Um total de 326 mil Em premiações da Loto Fácil Ah, ganhou prêmios mais baixos, né? Após realizar a dezena de jogos de alto valor Em uma lotérica na Vila Mariana Ah, ela ganhou depois que pegou o dinheiro da formatura E foi fazer vários jogos, né? Olha aí, ó A descoberta dos prêmios ocorreu após a abertura do inquérito policial Pelo DEIC de São Bernardo do Campo Rapaz, que pena A moça é tão jovem Ela ganhou 5 vezes na loteria Olha aí, ó Fechou o jogo lá Quantos jogos não fizeram lá, né? É isso aí, vamos lá Presidente da Câmara Arthur Lira internado em hospital em Brasília Ai, ai, ai Ele está internado de quê? No hospital do Distrito Federal Hospital DF Star O deputado foi diagnosticado com pedra nos rins Ah, isso aí é bobagem De acordo com a assessoria da imprensa O presidente da Câmara trabalhará normalmente nessa quinta-feira Hoje tudo é feito na base do laser, né? Você vai no laser Aí as pedras todas se fragmentam Vira um pó A medicina está muito avançada Que coisa boa, né? Detran do Maranhão alerta sobre prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação Vale destacar que o motorista não deve dirigir com a habilitação vencida após a tolerância de 30 dias Pois será aplicada a regra do artigo 162, inciso 4 do Código de Trânsito Brasileiro De acordo com o Nazaré Nunes, coordenador da habilitação do Detran do Maranhão É importante alertar o condutor que o prazo para a renovação da CNH vencida voltou a ser de 30 dias E quem desrespeitar essa regra será enquadrado no artigo 162, inciso 5 do CTB Que estabelece ser uma infração gravíssima com multa no valor de R$ 293,00 E sete pontos registrados no prontuário Eis a questão aí Vamos tocar pra frente Cadê o nosso centro elétrico, né? Caminhando aí para 100 anos, né? Várias e várias gerações, né? Não, o centro elétrico é coisa nossa do coração Veja aí Começou a promoção que vai entrar pra história Centro elétrico, 100 anos Você compra e concorre a dois móveis, três motos e uma picape Ford Laverick São seis chances de você ganhar A cada R$ 300,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer Já imaginou você ganhar? Que bela história pra contar Centro elétrico, 100 anos Sempre a melhor solução Um abraço aí para ela e para a Priscila, para a dona Rose aí na Vidal Coama, né Roberto? A Vidal Coama tá assim ó, bombando de gente, veja aí Venha conhecer a mais nova loja das Casas Vidal na Coama Mais espaçosa, aconchegante, com estacionamento privativo e repleta de novidades exclusivas com os melhores preços Aqui você tem a maior variedade de produtos e utilidades e presentes com a qualidade que você já conhece Na Avenida Daniel de Latouche, Coama, ao lado do restaurante Espertinho Casas Vidal, sempre com novidades para você Olha, veja aqui ó, ladrão de desodorante Rapaz, eu já vi de tudo na vida, mas ladrão de desodorante O que que é isso aqui? Homem é preso suspeito de furtar mais de 30 desodorantes de um supermercado no Maranhão Aí foi aqui, foi? Olha aqui Um homem de 31 anos foi preso em fragrante Em furtar 36 desodorantes a aerossóis de um supermercado Ah, foi em tinga no Maranhão Toda a ação foi filmada por câmara de segurança do estabelecimento De posse das imagens, os agentes deram início às buscas a fim de encontrar o autor do crime Que foi localizado em um dormitório da cidade Rapaz, pra que roupa que tanto desodorante? O que que tem? É muita caatinga, né? Olha, é melhor usar minâncora, não é não? Que passa aqui, não tem mais nada Vamos ver aqui Olha, o nosso CEAP Brasil, como sempre, com toda essa estrutura de empréstimo, de dinheiro Para que as pessoas possam ser um bom empreendedor ou uma excelente empreendedora É isso que a doutora Cláudia, presidente do CEAP, deseja pra você no decorrer deste ano Onde a doutora Helda disse aqui conosco, do Marco do Ceará Que a meta é chegar a 30 mil Vamos chegar, com certeza, mostrando através da mídia, da televisão, das redes sociais, das entrevistas Que tudo pode acontecer Porque a vontade e a determinação São duas palavras importantes com os que é conquistar aquela meta que você quer alcançar, não é não? Mostra aí a foto, o número da nossa Mara virtual Que é o 2107 3027 Ela é virtual, você liga, conversa com a Mara Tem uma voz muito bonita Aí você vai lá na rua Oswaldo Cruz, no CEAP Brasil Pega o seu dinheiro, sem burocracia, rapidinho sai Poucas horas tá saindo e você implanta o seu negócio Aí passa um tempo, você tá faturando, já tá com bons empregados Recolhendo seus impostos E daqui a pouco você vai dizer Obrigado CEAP, eu quero mais um empréstimo pra me incrementar o meu negócio Esse assim é o CEAP Brasil, tá? Vamos lá Flávio Dino disse que Robinho pode cumprir pena no Brasil Como essa história aqui rapaz O ministro da justiça Flávio Dino disse em entrevista à rádio Band News Que o Brasil pode prender o ex-jogador por causa de condenação por violência sexual em grupo na Itália Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados por estrupo de uma jovem albanesa de 22 anos em 22 de janeiro Além dos dois, outros quatro suspeitos não foram julgados porque não foram identificados pela justiça italiana É, o Robinho foi quem inventou, né? Robinho e a sua famosa bicicleta, né? Bicicletinha, né? Vai Robinho, vai Robinho É, mas vamos ver o que vai acontecer Já tem tanto tempo decorrido disso daí, né? É, mas sabe o que que é? Dinheiro, muito, na mão de quem não tem cabeça Acaba fazendo besteira, tá? Essa que é a verdade, vamos lá Morte de gestante e ambulância Prefeitura muda a versão Teve uma morte de uma gestante Onde foi isso aqui? Ah, não foi aqui Foi no Triângulo Mineiro em Sacramento Que emitiu uma nota Onde a versão sobre a morte de uma gestante de 20 anos Veio a obra e depois tinha atingido na cabeça Por um monitor cardíaco da ambulância Porque dentro aí da cabine tem um monitor Qualquer problema, se você o cardíaco tá E bateu na cabeça da moça e morreu Nós estamos nessa notícia, isso é importante Aconteceu lá em Minas, não foi? Mas tem que ter cuidado quando você for transportar alguém com a UTI no ar Como é a UTI terrestre, né? Terrestre, como é o caso de qualquer lugar do mar do Brasil Tá isso aí É pra você ficar atento, não é não? E mais atento você vai ficar quando você pegar assim um óculos de grau Ou um óculos de sol Foi uma das lojas da ótica veja São 15 lojas 15, ó Maravilha, né? Ótica veja Tratamento VIP Sensacional, não é não? E logicamente que As camisas da feijoada do zumbido Que nós fizemos no Rio Potim Vão estar de novo Com a marca da ótica veja No dia 19 de fevereiro Lá no Rio Lá no hotel Pousada Buriti, né? É, a feijoada vai ser lá, viu? 19 de janeiro Você pode adquirir sua camisa lá Na própria Pousada Buriti 3349-1800 Feijoada do zumbido Onde é a marca mais distinta Que é distinguida de quem é? Das ótica veja Veja o VT dela aí Vai lá Ano novo de óculos novo Põe seus óculos usados do jeito que estiver Vale 200 reais na compra do seu óculos novo Aproveite o ano novo Pra renovar os seus óculos E se livrar de uma vez dos seus óculos velhos Vá até uma de nossas lojas Levando seus óculos do jeito que estiver E ganhe um mega desconto De 200 reais Na compra dos seus óculos novo Visite as nossas redes Ótica Veja Oficial Ou otcaveja.com.br Ótica Veja Melhor pra você Beleza, olha O Senac Maranhão Durante o ano de 2022 Foi o maior sucesso com os cursos profissionalizantes, né? E agora em 23 já tem nova proposta O doutor Aís do Batista, né? Sempre que fala da palavra conhecimento As pessoas percebem Que tem que buscar um curso profissionalizante E o Senac Maranhão tem feito Feitos históricos, né? Digamos assim, né? Qualificando as pessoas Para você ter uma profissão E ter uma rendabilidade Que vê esse VT Como é bacana Cola que eu volto já Sabemos que o mundo mudou As relações mudaram A educação mudou Tivemos que dar um passo atrás Para dar muitos adiante Mas O nosso entendimento Sobre qualificar pessoas Para o mundo do trabalho Continua o mesmo Pois entendemos Que somente por meio da educação As portas de um futuro De esperança estarão abertas Por trás de tudo o que passamos Existe o sentimento de ir em frente Não medindo esforços Para ajudar homens e mulheres Que buscam novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Com tudo Com um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando o seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo a construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos a levar O que há de melhor O conhecimento SENAC Educação que transforma Estamos de volta E o nosso cenário Todos nós sabemos Tem uma marca Nosso cenário Espuma Flex Não é não? Cenário Do Zé Serenio na TV Espuma Flex Ponto final É isso aí Olha Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vale Vale Gigante do setor De mineração Está com mais de 150 novas vagas De emprego Aberta em todo o Brasil Olha aí Coisa boa Né rapaz A Vale Possui serviços Voltado Ao setor mineral Está com muitas Oportunidades abertes A multinacional Brasileira É considerada Uma das maiores Operadoras de logística Do país Sendo assim Os processos Seletivos Disponibilizados Viso o preenchimento Das vagas de emprego Abertas em várias cidades Brasileiras Está vendo aí Aqui nesse programa Você já percebeu Todo dia Nós falamos De vaga De emprego Em busca De dar a você O seu ganha-pão Só para perguntar É todo dia Louvemos Louvemos Que legal Deixa eu ver aqui Justiça determina A reconstrução Do casarão Do século XX Demolido Em São Luís Ah rapaz Isso aqui é legal Olha aí Mostra o casarão Olha aí A justiça Do Maranhão Condenou Um dono Do imóvel Uma rede De lojas De departamento A reconstruir O casarão Do século XX Que foi demolido Uma esquina Da rua grande Com a rua do Oiteiro Vocês lembram Dessa história aí No centro de São Luís De acordo Com a decisão O imóvel Deve ser reconstruído De acordo Com as características Originais Eita Isso vai dar Um problema Olha aí A determinação Foi assinada Pelo juiz Douglas de Mello Martins Da vara de interesse Difuso e coletivo De São Luís E deverá ser cumprida No prazo De dois anos A contada A sentença O magistrado Fixou Muta tirada De um mil Caso descumprimento Da determinação O valor Será revertido Ao fundo estadual De direito Que mandou Quem mandou derrubar Quem mandou Hein Olha Ali na rua Na rua No antigo Banco do Estado Rua dos Afogados Né Você desce a rua Dos Afogados Dobra ali Quem vai para Deodoro Tem um casarão Lá que eu acho Que você sopra Ele e cai Mas deixa lá Mas claro Respeitei uma decisão Do doutor Douglas Mas tem que observar Que esses casarões Muitos deles São casarões de terceiro Estão abandonados Os donos Não tem estrutura As famílias Não são as mesmas De antigamente Não tem recursos Para isso Mas tem que tomar Uma providência Porque no inverno Por exemplo Você está andando ali Passa um carro Um casarão daquele lá Mata uma pessoa Eu tenho aí Isso é um assunto A ser discutido Isso daí Mas vamos ver isso aí Vamos ver o que vai Acontecer para fazer Né Vamos lá Por volta das 21 horas E 45 minutos No perito urbano Do município de Imperatriz Preste atenção aqui Sudoeste do Maranhão Uma viatura Da Polícia Rodovela Federal Ocupada por dois policiais Caiu um buraco Olha aí Agora da madrugada Perdeu o controle Corridiu com dois muros Provocando danos materiais Na viatura E nos objetos Ficos atingidos Felizmente ninguém se feriu Está vendo aí É buraco É chuva É desgaste de pneu Tem que olhar Esse negócio de desgaste de pneu Isso é muito importante Olha O nosso Uniceuma Em vários estados brasileiros Com todo sucesso aí O trabalho da doutora Ania Doutor Mauro de Alencafecuri As rematrículas Ou imatrículas Estão abertas aí Em janeiro E vá de cabeça E vá de cabeça Com vontade Em busca da tua sabedoria E do teu conhecimento Nessa instituição Que merece Nossos aplausos Em todo o Brasil Veja aí Ateliê de Arquitetura Clínica de Odontologia Escritório de Direito Laboratório de Física Laboratório de Startups Centro de Treinamento Esportivo É A Universidade Selma Se parece cada vez mais Com o seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Legal, 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 né? Olha O colunista Pra gente em Holanda Como eu falei ontem Realiza no sábado Mago de Carnaval Dia 11 de fevereiro No Belo Palácio O evento O almoço Que já é uma tradição E vem, veja aí Beleza Vai ser um festão Se Deus quiser Olha Guimarães no Maranhão Celebra 265 anos de história Cultura e riquezas naturais, né? Para celebrar a data A Prefeitura de Guimarães Por meio da Secretaria de Cultura e Turismo Preparou uma vasta programação Durante todo o dia As comemorações Iniciaram desde cedo, né? Explica aí o Secretário de Turismo Antônio Marcos Gomes, né? Não teve missa São de graça Shows com a banda Mirage E o Bicho Terra, né? Não? Bicho Terra está em todas, né, Gordão? Parabéns a todo o povo aí de Guimarães Que está ligadinho aqui Na nossa TV Guará TV dos Pássaros Vermelhos Grande abraço a todos vocês, tá? Vamos mostrar o nosso Instituto dos Olhos, né? Aquele carro volante do doutor Carlos Humberto, né? Que você que é prefeito Tem que ter a consciência de que Os seus muníferos têm que ficar olhando Tudo de maneira linda e bonita, né? Não? Está aqui o Instituto dos Olhos Número 22, você vê aí, ó, tá? Entre em contato com o Instituto dos Olhos Aqui em São Luís do Maranhão E faça a sua população A sua comunidade mais feliz Enxergando até o que não deve Né, não? Minha amiga do Carlos Humberto É isso aí, vamos lá Olha, tem um vídeo aqui Vídeo acidente da BR-230 Olha aí, ó Corizão entre carreta e ônibus Olha aí, olha aí BR-230 Próxima a parte dos bons Olha aí, olha a pancada aí Olha aí, vem aí, ó Bateu na carreta, acho que foi O senhorzinho ali está sentado, ali doente Horrível esse acidente aí, ó Olha aí Próxima a parte dos bons Está acontecendo isso muito aí, viu É o inverno, né O inverno, muita chuva, né É rapazes, olha como está Olha como está o sol aí É, o negócio está brato O negócio está brato, não é não? A carreta é de milho Está muito mais brato do que você pode imaginar É isso aí, está bom Só para mostrar aí como você vê que Tem que ter muito cuidado, né? Vamos lá Professores Reajuste dos professores Olha, governo Professores 40 horas Classe G Ganham acima de 7 mil Com reajuste de 15% Da prefeitura de Caxias No Maranhão Olha aí, ó Olha o Fábio Gentil aí, ó A prefeitura de Caxias Deu um reajuste de 15% Bem superior ao do governo federal Olha aí, ó Mostra que dá para valorizar os educadores Mesmo com as dificuldades econômicas Que o país enfrenta Para se ter uma ideia O professor de 40 horas Classe A Que em 2022 Ganhava 4.426 Ou seja 580 reais Acima do que era pago Pelo governo federal No mesmo ano Depois do reajuste de 15% Dado pela prefeitura de Caxias De 2023 Passa a receber 5.090 reais Ou seja 670 a mais Do que o reajuste do Ministério da Educação É isso aí O FUNDEF está aí É muita grana E cada dirigente Cada prefeito Cada secretário de educação Tem que sentar na mesa E se está sobrando dinheiro Não pode já devolver o dinheiro Para o governo federal Não é não? Assim que tem que ser feito Parabéns aí Ao prefeito de Caxias Não é não? E o Lebaron, meu amigo Paulo Coelho O nosso Lebaron Viva a vida Com muito amor Com muito carinho Como um cheirinho no cangote Não é não? Cheirinho no cangote É ótimo, né? Cheirinho na orelha É muito bom E beijo na boca Nessa suíte linda aí Veja aí Apenas me desperté E ao mirar te recorde Que já tudo encontrei Tu mano Em minha mão De tudo Escapamos Juntos Verá o sol caer Vamos para a playa Para curá-te o alma Serra a pantalla A ver a menaia Todo o mar caíbe Vendo a tua cintura Tu le coquetea Tu eres boca buia E me gusta Lento e contento Cara É a nossa E a nossa Internacional marítima Por esse país afora Serra e bote seguro Tranquilo Vai e vem Numa boa É muito lindo, né? Não veja aí A nossa internacional Levando e trazendo O povo Por esse estado brasileiro Com paz E tranquilidade Isso é que é legal Cara Não é não? E agora o nosso vídeo Do nosso querido Doutor Eipo O doutor Eipo Com a doutora Sana Ali no comercial Barcelona De fronte do bambuzal É o cara da onda O cara que prova aqui Que ele tem uma película Que eu acho que Só ele que tem Nesse Maranhão Não tem ninguém É só ele que tem E consertar Seu celular Seu notebook Tudo que é da informática É com esse cara aí Veja aí E aí pessoal Tudo bem? Tô passando aqui Pra te apresentar A maior proteção Pro teu smartphone Todas as marcas e modelos Super novidade Chegou aqui na Doutor Eipo A gente vai começar aqui É meio chocante Mas a gente vai começar aqui Com essa tesoura Aqui ó Vamos lá Não quebra Passa pra esse Furador de gelo Não quebra E agora Martelo E aí Você vem E mostra aqui ó Não quebrou Não quebrou Marca a película Mas não quebra Proteção extrema Película Hidrogel Com a maior qualidade A maior segurança Você encontra aqui na Doutor Apple Me manda um direct Vem aqui Meu contato Tá aqui abaixo Fantástico Proteção extrema Pra você Quebrou Molhou Caiu no chão Doutor Apple É a solução Vem comigo Valeu Doutor Eipo Grande negreiro Figura humana maravilhosa Olha O nosso querido Sandro E nosso Nilson Eles estão sempre de olho Naquela fibra ótica Que leva o Wi-Fi Pra você Na Ponta Verde Pra na Quartilha Na região São Zé E mamar Porque na verdade Tem que ficar de olho Viu polícia Nos caras que gostam De roubar esses fios Aí dos postes Aí É fio de telefone É fibra ótica Eles roubam aí E eu não sei Como é que fazem Sobem num poste lá E de repente Ninguém tá vendo isso Tudo iluminado É não Eles até se fantasiam Assim de agente De uma De uma empresa É digamos De telefonia Até de uma própria Equatorial Estão tudo Vagabundo Desses caras Né cara Mas NSNet Tá de olho Veja aí Vamos lá Atenção Atenção Praia de Panacuatira Praia de Ponta Verde Sítio do Apicom Itapari Cidade Nova Mutirão Navegue para o futuro Com a internet 100% Fibra ótica Da NSNet Mais velocidade E estabilidade Pra você E sua família Maratone Suas séries Assista Seus filmes Favoritos E jogue online Sem travamentos Assine agora mesmo Os melhores planos Pra você Autorizada Pela Anatel Cadastre-se 98 988381012 Ou 98 99181 2264 Ou pelo site NSNet.micweb.com.br Mas olha Preste atenção Eu tô rindo até antecipadamente É pra rir que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu digo aqui a vida inteira E digo e toda a minha vida profissional Que entre o céu e a terra E a terra e o céu Eu não duvido de nada Tudo que acontecer Não, peraí Vamos analisar Eu não duvido de nada Preste bem atenção Pra esse fato aqui Pega atenção aqui Veículo é apreendido Pela Polícia Rodoviária Federal No quilômetro 6 Aqui logo Da saída aqui Da BR-75 Abordou o veículo Modelo Fiat Strada Pega atenção Com cinza Com placa de São Luís Conduzido por um homem De 44 anos Peraí Peraí O homem não possuía habilitação Pra dirigir E além disso Veio que apresentava Péssima condição De conservação Péssima Olha aí Com pneus ultrapassando A possibilidade de uso Com segurança A lanterna do sistema De iluminação Quebrado Dentre outras avarias Porém O que mais chamou A atenção Dos policiais Foi a carga transportada Veja aí Olha o que ele tava levando Rapaz Isso é uma caixa d'água De 5 mil litros De 7 mil litros Olha aí Olha a situação Do pneu Olha aí O condutor Transportava uma caixa d'água Com dimensão Que cediu a estrutura Do veículo E sendo fixada Com cordas E não ofereceu Sustentação e segurança Rapaz Isso aí que se chama Uma falta de Responsabilidade É um negócio Muito louco Por isso que eu te digo Por isso que as caras Estão cheias de gato E cachorro Porque o homem É o bicho doido Rapaz Como é que um cara Um cara Se atreve A levar uma caixa d'água Rapaz Pelo amor de Deus Olha aí E se não tem a Polícia Rodofeira Federal Meu Jesus Cristo É uma loucura Né Nós estamos no cenário Da espuma flex Não esqueça nunca Tá É isso aí Vamos lá Vamos ver aqui Olha São Luís Voltará Tem voo direto Para o Rio de Janeiro De Barreirinha Terá rota para São Paulo Rapaz Olha o negócio Tá bombando aí Ontem no Palácio Dos Leões Em São Luís O governador Carlos Brandão Recebeu o gerente Relações institucionais Da Gol Ciro Camargo Para tratar das operações Da companhia aérea Do Baranhão E a expansão Dos voos Durante o encontro Foi feito o anúncio Da retomada Dos voos diretos São Luís Galeão Rio de Janeiro Vai voltar O voo direto Graças a Deus São Luís Imperatriz Além do novo Voo da Gol São Paulo Barreirinha Direto Olha aí rapaz O aeroporto foi inaugurado Bonito e maravilhoso Tudo acontecendo Numa boa Na administração Do prefeito Amilcar Rocha É só o que tem acontecido De coisa boa Para bombar o turismo Ora não Olha aí Técnico de enfermagem É preso Após denúncia De estrupo em UPA Meu Deus do céu Um técnico de enfermagem De 34 anos Foi preso Em flagrante Por estrupo De vulnerável Na unidade De pronto atendimento Dona Maria Antonieta Ferreira de Barro Em Grajaú Meu Deus do céu Com pressão arterial Elevada O médico solicitou Um raio-x E alguns exames Laboratoriais Além de preso Cabia dois medicamentos Para aliviar o sintoma Olha aí Impressionante isso aí Né Esse negócio De estrupo De vulnerável Tá um negócio Assim absurdo Né E às vezes Veja bem aqui Aqui ó É um técnico de enfermagem Aí a gente fica Falando A imprensa brasileira Vamos aumentar O salário dos técnicos Das enfermeiras E tal É mas em toda profissão Tem doido Maluco E gente que faz besteira Né Tem gente que faz Pior do que aquilo Que o gato enterra Essa que é a verdade Vamos lá E o nosso dom Dom diagnóstico Né Esse hospital Dia e noite Né Alexandre Fazendo com que A sua saúde Fique em alta Veja aí o dom Vamos lá Chegou em São Luís Dom Hospital Dia Uma estrutura preparada Para procedimentos E cirurgias De pequena E média Complexidade Com tecnologia de ponta Internação de até 12 horas E a qualidade dom Que você já conhece Com localização privilegiada Possui moderna recepção Quatro salas de cirurgia Duas salas para pequenos procedimentos Quatro leitos de observação Pós cirurgia Seis leitos de recuperação Pós anestesia Dezesseis modernos apartamentos Sala de estar médica E diversos planos de saúde Credenciados Com uma estrutura de ponta Atendimento eficiente E humanizado Estamos prontos Para acolher Diversas especialidades E uma delas Pode ser a sua Junte-se a nossa equipe E ofereça um serviço De excelência Dom Hospital Dia Agilidade e segurança Que a saúde do seu paciente Merece Agende uma visita Guiada pelo telefone 989-9217-1280 Rapaz, o governador Carlos Brandão Nos primeiros meses Desse governo Ele tem feito assim Tomado, digamos assim Cada decisão Realmente É que Na verdade Está deixando todo O povo do Maranhão Assim de boca aberta Pela maneira Como ele está conduzindo Nesse primeiro mês Olha essa história aqui Brandão pretende Plantar curso superior Nos 217 municípios Do Maranhão Olha aí Um projeto Audacioso Do governador Caro Brandão Pretende plantar Curso superior Em todos os municípios Do Maranhão Olha aí Com quem ele está Com quem ele está Hein? Hein? Felipe Camarão Nosso secretário De educação Afirmação Repassada pelo vice Felipe Camarão Durante entrevista Em programa de rádio Segundo Camarão O projeto tem como referência O estado do Piauí Que já é famoso Por ter escola De excelência Num importante Centro universitário O Piauí Já está na nossa frente Há um tempo atrás O pessoal do Piauí Aqui do nosso lado Faz isso Teria dito O governador Caro Brandão Na entrevista Felipe Camarão Se mostrou Contagiado pelo desafio E avisou Que vai elaborar O projeto Apresentado Ao governador Caro Brandão Se foi feito lá A gente pode fazer aqui Valeu Felipe Camarão Beleza O pessoal de Javon Rodrigo Está me comunicando Que nesta semana O nosso querido Vice-governador Vai estar aqui conosco E é um assunto interessante Para a gente dissecar Rapaz Que notícia Olha esse maranhão Este maranhão de açúcar Foto rocha NASA Interessante Aqui Em 2002 O estagiário da NASA Pega atenção aqui Como é? Como é rapaz? Roubou rochas Lubinares Ah sim Ele espalhou as rochas Em sua cama E fez sexo Sobre elas Não Não Eu estou entendendo Resultando em contaminação E tornando as rochas Praticamente inúteis Para a comunicação científica Ele foi condenado A mais de oito anos De prisão Rapaz Eu não estou lhe falando Quando eu digo Para vocês Que eu não duvido De nada No mundo Está aí Mais uma prova Cara Que loucura Isso daí Né cara É Mas louco Tem tudo De qualquer lugar Parece que os loucos Os piores loucos Estão nas ruas Os loucos que estão Nos hospícios Esses que estão A base de medicamento Né Estão mais tranquilos Do que os loucos Que estão espalhados Pela rua É sério Que eu estou falando Que eu estou falando Para vocês Tenham cuidado Vamos lá Deixa eu ver aqui Foto Atentado na Rússia Olha aí Em 2011 Uma mulher Que preparava O atentado A bomba Na Rússia Morreu Depois que o detonador De seu celular Foi ativado Por um SMS De spam Desejando um feliz ano novo Ela morreu Eita Jesus Cristo Rapaz Tem de piedade De nós Outra foto aqui Foto nascida em janeiro Olha aí Pessoas nascidas em janeiro São as que menos recebem Presentes de aniversário De acordo com a pesquisa Os capricornianos São menos que recebem Presentes Mas rapaz Devia ser o contrário Vamos aqui Vamos aqui Vamos ver o outro vídeo Vídeo Acerta o buraco Vamos ver esse vídeo aí Acerta o buraco Vai lá É um demais Vídeo Nova dança Vamos ver esse vídeo Engraçado aí Vai lá Quem faz o que não deve Recebe o que não quer Vídeo Apagando o fogo Vamos lá Vamos ver esse fogo Apagando aí Como é que é Bota o buraco primeiro Vai Me dá Ai Ai Aqui tem um vídeo Que diz assim Deus paga As minhas contas É Deus É capaz de tudo Não duvide nunca Do Senhor Poderoso Vamos ver Vamos lá Não duvide nunca É tudo isso, é tudo isso. Entendeu? Olha o teste, olha esse teste desse colchão aí, confira aí, vai lá. Que hora pra mim chegar aí contigo? Mas olha, vou logo te avisando, vou chegar logo pulando em cima. Ei mamãe, com quem que a senhora tá falando aí? Cai isso, minha amiga rapaz. A senhora acabou de falar, já vou chegar logo pulando em cima. Mas se ela tem um colchão pra vender, eu vou chegar lá em cima pra ver esse colchão, é bom. Ah, um colchão, né? Se o pessoal quer o quê? Não, imaginei que era colchão, que a senhora tá até precisando tá, mas depois eu... Ah, meu filho, se eu desce todo mundo na rede. Eu ontem tive tanta sol... Ela adora, não tem tempo pra amar, né minha senhora, é verdade. Vídeo, viciado em café. Vamos ver quem é esse viciado no café, vamos lá. Olha, acabou, viu? Acabou! O café? Não, nosso relacionamento. Ah, eu pensei que fosse o café, que surto. Vídeo, segura a cobra, menino, olha lá, segura a cobra aí, vai lá. Aí, aí. Uh-oh. Olha os nossos comerciais Joga na TV Dos pássaros vermelhos Que eu volto já Nesse cenário lindo aqui Da nossa amada e querida Espuma Flex Joga na TV Vamos lá Estamos de volta No cenário da nossa amada e querida Espuma Flex Olha a nossa amada e querida Espuma Flex Que coisa boa Olha vídeo da vovó perigosa Vamos ver que vídeo esse da vovó perigosa Joga aí Vamos lá Mas essa noite hein Tu me deixou com uma tremedeira nas pernas Amada Ei mamãe Com quem que a senhora tá falando aí? Com a Melina Minha amiga rapaz A senhora acabou de falar Que ficou com uma tremedeira nas pernas Pois é Porque ela me levou pro pagode E eu dancei Fiquei com as pernas tremendo Ah no pagode Tu pensou que era o que? Não Imagina que era pagode Que bom você tá saindo pra se divertir Poxa que bom Ah meu filho Se eu soubesse que eu não sei nem sambar Eu ontem tive Tanta sorte Legal Agora vamos ver aqui Vida é o laxante Vamos ver que vida é o laxante É isso aí Vamos lá Tá aqui ó Aquele produto que eu te falei Prejuízo grande Já tomei três bichos desse Pra emagrecer Só dá uma caganeira da bexiga Mas emagrecer que é bom Mesmo que nada E tu pagou quanto aí Homem Foi trezentos Conto cada pote desse Tu acredita Tu quiser eu recebo Naquele dinheiro lá Que tu tá me devendo Que é isso Homem De trezentos Que aí pra trinta Não dá não Pô Homem isso aí é só farinha Doido Homem Tá pegado Pega Eita Tá focado hein bichão Rapaz tem que estar Tu tá precisando Tomar só uns produtos Pra emagrecer Rapaz Mas não sei onde é que Vendo esses bichão Homem Academia Não dá futuro a ninguém não Isso aqui É a fórmula mágica Um amigo meu Tumor já emagreceu Antes de secar isso aqui Aqui ainda dá pra secar Mais dez pessoas Homem de brincadeira Tô dizendo a tu Eu peguei no valor de uma conta Eu peguei no valor de 500 contas Que eu não vou tomar isso Senão eu vou sumir Mas pra tu vale a pena Eu passo pra tu o preço Que eu peguei aqui Você não vai fazer isso pra mim não Você sabe A gente é amigo Rapaz você não é um amigo não Você é um irmão não Viu A amizade é duro É se dar sem esperar Nada em troca dessa união Meu amigo Tenório Pinheiro Aí em Salvador Para o Guilherme Riquete Ali na ponta da areia Cabelereiro Sensacional Tá ligado com a gente Grande abraço Guilherme Riquete Ah rapaz Meu amigo Araújo Gente muito boa Olha nós lançamos ainda pouco Esse desafio do governador Que vai estar a cargo de quem? Do Felipe Camarão Olha aí ó Desafio para o meu secretário Mostra aí que o Marinho subiu aí Veja bem Que desafio O Felipe Camarão vai ter Que tem feito um trabalho bonito Das placas que ele tem assumido Do governo né A informação foi anunciada Pelo vice-governador Felipe Camarão Durante entrevista Na rádio Nova FM Na manhã desta terça-feira Foi agora a terça passada O ex-secretário de educação Falou que tem se reunido Com o governador Caro Brandão Para discutir ações do governo Nos últimos dias Também destacou O planejamento Dos próprios 100 dias Da gestão E vem aí o desafio Que ele vai contar Para todos nós aqui Na semana vindoura Aqui na sala de visita Sobre a implantação Desse ensino Universitário Pelo Maranhão Afora É um desafio Para o jovem secretário Vice-governador Uma pessoa muito querida Muito amada Em todo o Maranhão Vocês vão ficar Com a paz de Deus Sabia? É tão bom né A gente dizer assim Fique com a paz de Deus Né? E por que que na verdade A gente não canta Aquela música E diz assim De quem vale ter tudo Na vida Hein? Sabe o que é essa? De quem vale a beleza Da flor De que vale tudo isso Se eu não tenho O teu amor Não é verdade? Fique com a paz de Deus Continue na rede Da TV Cultura Porque daqui a pouquinho Tem Sabe quem? Ele TV Guará Jornal da Guará Hein? Com Hugo Reis Tá? Aí não saia da rede A rede da TV Cultura Você fica balançando A noite inteira É tão gostoso né? Não precisa nem travesseiro Já já Tchau Até amanhã